É normal encontrar grupos de ciclistas nas ruas de Pato Branco, mas neste tem algo de especial. Entre eles, Márcio Mai, atleta que disputou três Olimpíadas, Barcelona 1992, Atlanta 1996 e em Atenas em 2004. Márcio é catarinense de Salete, serviu à seleção brasileira por 18 anos. Para ele, o esporte vai além de competir. O esporte em si faz a gente aprender muito, conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas, fazer amizades. E hoje o meu trabalho é em função de muita coisa que eu construí lá no passado como atleta. O ciclismo, ele proporciona não apenas saúde, bem-estar, mas ele melhora muito também a parte de reflexo. Então o ciclismo em si é um esporte fantástico que a gente sempre está incentivando as pessoas a praticarem. Waldir Lermen é de Marechal Cândido Rondon e também fez parte da hoje extinta equipe Calói. Guarda jornais da época com conquistas importantes, dividindo capa de jornal com pilotos da Fórmula 1. Entrou para o seleto grupo da Calói com apenas 16 anos. Pouco depois foi selecionado para as Olimpíadas de Atlanta. Para mim foi uma surpresa e um privilégio, uma coisa muito boa que me trouxe depois várias outras oportunidades, disputar mundial, jogos pan-americanos e outras provas bem importantes pela seleção brasileira. Hoje Márcio e Waldir seguem parceiros, não mais nas pistas, mas nos negócios. Márcio tem empresa de roupas para ciclismo e Waldir é representante. Foi o motivo que os trouxe a Pato Branco. Maia diz que o ciclismo mudou muito nos últimos anos. Há 15 anos atrás uma pessoa vestida com uma roupa de ciclismo era vista como um extraterrestre. E hoje a gente vê uma galera se empolgando, fazendo grupo de pedal, pedalando por lazer, pedalando para melhorar a saúde, para confraternizar e para competir também. Waldir teve carreira curta, somente até os 21 anos, mas venceu muitas provas importantes. Desistiu para ficar perto de casa. Quando a Calói encerrou as atividades como equipe profissional, a equipe de Santos contratou toda a equipe da Calói para ir competir em Santos e todos os atletas foram para lá, inclusive o Márcio também, para competir pela Memorial. Na época eu nunca gostei muito da vida em São Paulo, ainda mais como atleta de ciclismo, por ser um esporte que você pratica na rua, nas estradas, nas rodovias. Então eu não me sentia muito confortável em São Paulo, sabe? E eu tinha uma vontade muito grande de voltar, correr na minha região mesmo. Para os ex-atletas olímpicos, como equipe há uma certa carência para o ciclismo brasileiro, mas no individual, o Brasil tem nomes. Hoje tem muita gente praticando, mas falta um pouco de apoio para a elite, para a elite do esporte, que é atleta profissional. Para esse atleta está com mais dificuldade hoje, que eu acho que já teve no passado. Mas nós temos atletas se destacando, que no mountain bike, por exemplo, temos o Henrique Avancini, que é um dos melhores do mundo, está nos top 10 do ranking mundial, chegou a liderar o ranking mundial. Temos no ciclismo o Vinícius Rangel, que está correndo na equipe Movistar da Espanha. Então temos sempre atletas aparecendo aí, se destacando, e esperamos que apareça cada vez mais. e esperamos que apareça cada vez mais.